Música 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 Pegou Anderson, pegou Anderson, pegou O carazão do André, gente. Uh, é bem estranho. É, é. Quer ver que é um boy. Deus me Deus, deixa eu sair daí. Não, bonitinho. Não, vai levar não. Cadê? Nossa, pai. Aí, pessoal, nós colocamos lambari na vara e ela rouba toda hora. Traíra não pega, mas pega a piramboa e o muçum, ó. Olha o tamanho desse muçum, gente. Até a dona Wanda pegou um caralho, gente. Aí, ó. Até a dona Wanda. E aí, é bonitão, ó. Aí, eu dei a sábio. Obrigada. Nossa. Ele deu com a escapulina. Sábio e biquinho, né, Dé? Um barizinho. Um barizinho. Um barizinho aqui. Aí, minha sogra pegou mais um mandizinho. Esse é filhote. Olha lá, ó. Vai pra água. Aí, Dé. Parazel, André, Parazel. Canaveiro, André. Canaveiro. Pequeno. Um catarazinho. Caralzinho. Caralzinho. Caralzinho, caralzinho. Hahaha, Piauzinho três pintas. Pessoal, faz tempo que nós estamos atrás dos piaus E hoje entrou um É a ceba de folha A gente vai insistindo na ceba Milho, está amarrado em volta do pesqueiro Hoje deu certo Piaus em três pintas Esse é pequeno ainda Mas está bonito Olha o carazão Olha o carazão O pitelo Vem cá carazão Olha o tamanho do bicho Esse grandão Aí gente, peguei o peixe aqui Põe a piramboia, o imanji Não estou formando Olha a piramboia, mais um Segunda do dia gente E essa é que veio na minhoca Eu estava faz tempo aí, sabe por quê? Quando eu estava aqui Eu tenho que colocar o peixe na barriga Tá, pega a câmera Tá bom Quando eu fiz a peixe na barriga Ela caiu para baixo Eu nem fiz nada Põe gente, essa é a segunda do dia E essa é a menor Esse é o muçum Dá o trabalho de tirar o anzol dela Às vezes tem que ter que cortar Navarra na minhoca, Dona Mano Mais um que eu vou perder O André pegou um camboia, gente Essa água barrenta aí ó Tá saindo uns peixes diferentes Hoje já veio duas piramboias, né André? Vai, bem que estava pesado Olha o camboia A camboia está saindo Mas o outro dia saiu também Aí ó, vai para a água Caraca Caraca, viu? Caraca Caraca O André pegou um caraca grandão Quase levou a vara dele Aí gente, o caraca do André Quase levou a vara do menino Meu Deus Será, na 会 Aqui Eu acho que a larxa Porém, ela está lá Mas está aqui Não fazer um Não, tem ela É ücka Será Você vai F securely Opa Arn S.F.O Eu vou jogar de novo Vem E aí, André? Ele tá correndo. O cara voando. Esse ia te correndo. Esse tem mais força que os outros. Ele é pequeno. Melhorou. Barulheira, né? Aí, André. Aí, André. Esse é grande, André. Esse é grande. Esse é grande. É de lápis. É de lápis. Não, virou de lápis. Tirou de lápis. É de lápis, André. Pera aí. Aí, gente. A tilapinha de hoje, ó. Não é grande. Mas já deu uma briga bem legal, né? Vamos pegar mais. Tá aqui no lugar dos caras. Tá saindo até a tilapia, ó. Vamos lá. Já saiu um piauzinho, né? As carinhas tá melhor. Aê, André. Chegou a tilapinha nossa. Agora você tem que pegar uma, hein? Essa foi eu que peguei. Aí, André. Peguei mais uma. Aê, que carazinho. Carazinho. É carazão, né? Hoje, se juntar nas dois, tem mais que deixe o ar. Pessoal, fimzinho da pescaria. Tá eu e o André aqui pelejando pra pegar os carás. Tá saindo. Os carazinhos. Saiu uma tilápia. Saiu um piau três pintas. Minha sogra que não pegava cará hoje, conseguiu pegar três. Mas os lambaris não tão saindo. Pegamos pouquíssimos. Meu sogra até desanimou e foi embora. Vamos aqui pra parte final da pescaria. Fiquem ligados aí. Tô doidinho quando ia pegar uma tilapia. Aí, André. Ê, André. Mandi. Ó, Dedê. Mandi, Dedê. Eu, eu, eu... Saiu um mandi na pescaria aqui. Eu coloquei um alicate aqui do Senhor, né? Aí, ó. Vou jogar lá pra você pegar de lá. Tô, tua vara, ó. Tô, vara nova. Um mato ali andando, né? Um mato ali andando pra lá e pra cá. Aí, o peixe dele. Carazão. Carazão, esse cara. Ô, bonito. Grande, pode. Quem pegou, Pedro? Eu, ah. Não tá pegando aí, ó. Vai mandar o tamanho desse cara. Ê, Dedê. A pescaria foi boa, hein? Vamos nessa? Pessoal, saiu bastante carazão. Vocês viram aí, né? Saiu um piauzinho, uma tilápia. A gente ficou bem feliz, né, André? Agora a gente vai pegar um churrasquinho. E hoje é feriado. E se der, o sol melhorou agora, né, André? Se der, você vai até pra piscina, né? Choveu bastante esses dias, mas hoje tá com sol bem legal. Ah, a sujeira do pescador, a mão aí, ó. Vamos nessa? Um abraço. Fiquem ligados aí, gente.